A agência de classificação de risco Standard & Poor's rebaixou o Brasil para três níveis abaixo do grau de investimento com perspectiva estável. Isso significa que a agência terá de esperar pelo menos seis meses para alterar a nota do país. O grau de investimento é o selo de bom pagador. Em comunicado, a SP informou que o Brasil está demorando para implementar as reformas que reduzam os riscos fiscais do país, principalmente a da Previdência. Desde fevereiro de 2016, a nota do Brasil estava dois níveis abaixo do grau de investimento. Outras duas agências de classificação de risco, a FIT e a MUDS, ainda não alteraram a nota e continuam a manter o Brasil dois níveis abaixo do grau de investimento. Em nota, o Ministério da Fazenda afirmou que o governo federal se mantém comprometido com a consolidação fiscal, que deve progredir com a agenda de reformas em debate no Congresso e com a melhoria da produtividade e a retomada do crescimento. Masnele da carenha era organizada, voltaram-se ao longo do glória da expectivação que conheceu. No importanto, não, 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 não... Masnele da chance de irá ser o fim que causou o